A gente vai acompanhar aí, portanto, o detalhe da imagem. A informação que a gente recebe aqui no momento é que foi colisão entre duas motos, né? Não sabemos se foi uma ultrapassagem, só se sabe que até o presente momento duas motos se chocaram aqui na avenida Moacir Lima Feijão, na proximidade aqui da Policlínica, aqui na cidade de Sobral. O acidente aconteceu agora por volta já das 7 horas e 10 minutos, né? Uma das condutoras acabaram de deixar aqui, portanto, o seu filho, o seu garoto na creche e ao contornar, ao fazer aqui o retorno aqui, portanto, para retornar a sua residência, acabou sendo colidida por uma outra moto. Então, colisão moto com moto, tá bom? Tá aí. As informações vão chegando e a gente vai repassando conforme sejam as informações. A gente vai passando aí para os nossos amigos internautas. A informação também é que aquela jovem que se encontra lá de blusa vermelha, ela acabou levando uma pancada, certo? Nas coxas, né? Ela não consegue nem se deitar e nem se levantar. Aí vai ser um trabalho aí para o pessoal da equipe do SAMU resolver agora e conduzir a jovem para o hospital mais próximo aqui da cidade de Sobral. Pronto. A uma das jovens já foi colocada agora em uma maca e está sendo conduzida agora para dentro da ambulância que irá receber os seus primeiros atendimentos e logo após será conduzido ao hospital aqui da cidade de Sobral. O hospital mais próximo, provavelmente aí, o hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A quantidade de curiosos em cima, né? Muitas vezes não deixa nem a equipe trabalhar, mas a gente vai mostrando. Aí uma das jovens agora está sendo atendida por uma equipe do SAMU. Provavelmente, não se sabe se vai ser solicitada uma outra ambulância ou somente uma ambulância para poder levar as duas vítimas até o hospital Santa Casa de Misericórdia. Mas se sabe que a avenida Moacir Lima Feijão, no horário de pico, se torna, às importâncias, uma das avenidas mais perigosas aqui na cidade de Sobral. Uma das jovens conduzia, portanto, esta BIS, né? Essa BIS, que é uma BIS 100, né? De placas OS1605, tá bom? É uma BIS que a mesma vinha sendo conduzida por uma das acidentadas. A gente mostra aí, portanto, o detalhe da imagem. A situação em que se encontra a moto em que uma das jovens vinha conduzindo, certo? A equipe do SAMU está tendo ali um trabalho na questão de colocar a jovem sobre a maca para poder conduzir para dentro da ambulância aqui que se encontra aqui no local do acidente. A gente vai mostrando aí o trabalho da equipe. Vai ser colocada nesta maca aqui e também ser levada para dentro da ambulância que já espera aqui no local. Bem, a segunda jovem já vai sendo conduzida também para dentro da ambulância e será conduzida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Mais um trabalho aí da nossa equipe de reportagem levando para vocês as informações e o que acontece aqui na cidade de Sobral. Principalmente aqui nessa avenida, que é a Avenida Moacir Lima Feijão. A Avenida do Trânsito Louco aqui na cidade de Sobral. Fabério Lima, no detalhe da imagem. Obrigado por assistir! Obrigado!